Alô Romeiros Abença meu padim, abença meu padim Sou devoto, sou rumeiro, me abençoe meu padim Abença meu padim, abença meu padim Sou devoto, sou rumeiro, me abençoe meu padim Vou de moto, vou a pé, de ônibus, de caminhão No caminho de Juazeiro, ninguém não se perde não Rezo o Rosário com fé, vou pedindo a meu padim Proteção pra minha família, me abençoe meu padim Abença meu padim, abença meu padim Sou devoto, sou rumeiro, me abençoe meu padim Abença meu padim, abençoe meu padim Sou devoto, sou rumeiro, me abençoe meu padim Nos abençoe meu padrinho